Auto Shopping Ticoatira, essa é pra você e do jeito que você quer. Auto Shopping Ticoatira de domingo a domingo com muitas ofertas e uma condição excelente. Vem pra cá, vem negociar. Domingo a domingo, Avenida São Miguel, número 1068. Quer taxa? Olha só, a menor do mercado, eles garantem, a partir de 0,75 ao mês. Você quer prazo? Primeira parcela? Começa depois de 90 dias. Ufa, dá aquela aliviada. E claro que a avaliação no seu carro também vai fazer muita diferença. Então vem, porque eles estão esperando. Você quer saber de oferta? Eu vou mostrar e eu começo aqui na Vocar Multimarcas, trazendo o Palio Atrativ 1.0 Flex 2016. O carro é completo. Era R$ 33,990, agora R$ 31,990. Baixou o preço. E tem mais desconto, hein, porque eu vou falar de Onix. É 1.06 marchas 2019, o carro tá novo, completo. De R$ 44,990 por R$ 42,990. Ainda na Rocara, eu vou falar de Nissan March. 1.0 2013, o carro é completo. Olha o desconto. Era R$ 27,990, agora R$ 25,990. Vamos falar de Fox Trend. Esse é 1.06 2013, o carro é completo. Era R$ 33,990, agora você vai levar por R$ 31,990. E ainda na Rocar, tem Honda Fit 1.4 LXL 2010, carro completo. De R$ 34,990 por R$ 31,990. O telefone da Rocar é o 2684-9999. Vamos girar, vamos mostrar a tala agora, claro. Tem mais ofertas pra você. Ó, Avenida São Miguel, número 1.068, hein, não esquece. Começando com o Aircross aqui na tala. Esse é automático. R$ 2.017, R$ 49,900. Do lado tem Cobalt. Esse é 2017, automático. Preço R$ 56.900. Quer mais? Então vamos lá. A HB20, ainda na tala. Esse é completo, R$ 2.018. Preço R$ 44.900. Tem mais? Vamos falar de Onix. Onix 2017, carro completo R$ 39.900. E pra você que precisa de espaço, quer conforto, tem Spin LTZ 2014, completo, automático, R$ 46.900. Agora não acabou não, eu te dei alguns exemplos. Tem muito mais esperando você. O que você precisar, tanto em Semi Novo, quanto o Zero Km também tem, vem negociar, traz o seu. De domingo a domingo, Avenida São Miguel, número 1.068, aqui na Penha de França. Vou falar, a menor taxa do mercado, hein? A partir de 0,75, a primeira parcela começa depois de 90 dias. Não perca essa chance, porque eles estão te esperando aqui. É pra você e do jeito que você quer, Auto Shopping Chiquatira.